E aí galerinha, tudo bem com vocês? Ed Carlos aqui, canal Gamescast. Galera, tamo aqui pra trazer Timezia, início de gameplay aqui desse jogo, tá bom? Mais um Souls Like aí pro canal, fechou? Galera, não conhece o canal? Se inscreve aí, desce o like, tá bom? Ative esse sininho pra receber todas as notificações, lives, vídeos, dicas e várias coisas aí. Fechou? Tamo junto, bora conhecer o game aqui. Fechou. Hermes Fortress. Bem, eu já, logo de cara, já acho que deveria ter em português, né? Então, vamos lá, né? Eu acho que quem desenvolve games hoje, no mínimo uma tradução tem que ser feita, cara. É muito simples pra... É um detalhezinho que faz muita diferença, muita. Que o que tem de gente aí pra jogar e que curte, né? Haja visto a Nintendo, né? Com jogos lá que tem empresas aí que terceirizam, faz esse trabalho de legendas aí. E a galera acaba instalando lá, craqueando, fazendo esse tipo de coisa, né? Então, aqui pro desenvolvedores também vale o adendo aí, tá? Bora. Vamos pular essa introdução e já vamos conhecer os comandos básicos aqui do game. Tá, mover. Interagir com o pause. Tá. Os comandos eu acho que é similar ao Elder Ring, né? E aí, eu acho que pouca gente lê essa questão, né? Dos menus. O que que faz e o que que deixa fazer cada coisa. Vamos start. Corvus. Lembra o nosso personagem aqui, então, é o Corvus. Vamos ver aqui o que que ele tem, ó. Tá aqui é level 1. Outro tipo de ataque. Execução. Uma galeria. Auto save tutorial. Aqui as configurações básicas, né? Olha lá, ó. Não tem, ó. Que pena, hein? Não tem português, hein? Eu não mexi em nada. Por que que é trocar? Não? Só daí. Como que tá em vídeo aqui? Só pra mim entender. Aqui. Vamos dar uma olhadinha como que tá aqui. Escala 100%. Tá no ultra. Lembrando que eu tô com uma RTX 3080 aqui, tá? Então, tá tudo no ultra aqui. É ligado o V5, o Motion Blower. E tá bom. Bora. Pau na máquina. E essa travada é essa? Certo. Colecionável, consumível. Usa RB Pra atacar E usa RB E usa RB Pra atacar E usa RB Tá bom. Vem cá. Tá achando estranho Se eu... Se pôr com o lag aqui. O que é? Parece que não jogou grande. Poxa, o que é isso? Aí, ó. Tá lembrando o passo de canto de caça lá do Otherling, hein? Hehehe. Galera, depois deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse jogo. Quem jogou? Quem não jogou? O que que é? RB Pra bloquear? Tá bom. Vamos lá. Ué. É ou não é? Eita porra. Olha aí. Ah, tá. Legal. Mas não tem pulo, não? Tô. Hum. É. O que eu falei? Isso aqui tinha que caprichar na tradução. Então, nós estamos no Brasil, né? Ninguém é obrigado a... Ninguém é obrigado a... Pra mirar em um peão. Pra mirar em um peão. Pô, não tem garra, filho. Eita porra. Eu vou morrer. O passo de canto de caça aí. Eu vou morrer. Morri. Primeira morte do game. Memory interrupt. Legal, né? Legal, né? Olha. As primeiras impressões é que... O jogo é... É tranquilo. Bora. Agora vamos... Vamos mais sério agora. Pra não morrer aqui. Pra gente ir o mais longe possível nessa gameplay. Show. Show. E não tem pulo, né? Ah, mulher. O que foi isso? Legal, hein? Legal. Show de bola. Bora acelerar aqui. Peguei uma chave. Tá. Vamos dar uma olhada aqui. Nada. Ahn? Tá. Trocar... O foco do inimigo, né? Isso. 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 Vai ser um ataque forte, né? Opa. Calma aí, migão. Eita. Vamos aí, ô. Legal. Obtenha play o weapon. Ele mostra o que que é, né? Roubar. Meio que um... Um roubo de... Entendi. Bora. Show. Vou pegar aqui esse item. Ô, calma aí, ô. Por enquanto, tudo suave na nave, né? Tranquilinho, né? O que que tem aqui? Nem vi que dava pra quebrar isso aqui, ó. Dá pra quebrar aqui também? Não. Ahn... Ativar. Bacon found. Encontrado. Tá. Level up. Desbloquear talento. Tá. Porções. Army Fortress. É. Não tem muita opção, né? Tem recuperar energia, hein? Legal. Show. Vamos ver o que que tem aqui pra baixo. É. Ali já tem um... Ataque critical. Mas aí tem que acertar o time certinho. Vamos ver. Malandro? Malandro? O que é isso? É um chefe? Não, não pode ser um chefe isso. O que? Aê, meu amigo. Caramba, hein? Calma aí, amigo. Morri? Morri. Boa. Show de bola. Ele tá com um cara que é o... Não é o primeiro boss. Não pode ser um primeiro boss. Porque não tá tão pouco o jogo assim, né? Mas vamos lá. Cacido, mano. Meu... Cacete. Morri de novo? Morri de novo. Morri de novo. Hehehe. Bora. Vamos nós de novo. Caraca, mano. Foi isso? Mano, vocês... Essa espada do cara aí arranca muito, mano. Meu amor, olha só. Ah, isso aqui funciona igual a The Ring, né? A questão do... Morri de novo. De pegar o item quando morre. Entendi. Morri de novo. E aí E aí E aí E aí boa meu garoto é difícil esse cara mas é bom para testar né para ver se é bom não é pega o jeito não é e é bom jogo de treino a todo tempo você é legal o diário Legal. Não tem pulo, né? Não tem pulo, não tem... Não queima também. Esse cara aí. Tinha que ter que matar aquele maluco de novo. Tchau. 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 Vamos lá. O negócio chega longe, bicho. Chega muito longe, lança do maluco. Ok? Boa. Portãozão, hein? Tá com cara de ser chefão, hein? O que vocês acham? Só acho, né? Só acho que tem cara de ser chefão. Vargi. Rapaz. He, he, he. Tá com cara de ser chefão. Tá com cara de ser chefão. Tá com cara de ser chefão. bom então eu volto né não continue E aí Level up Força, claro Eu prefiro bater mais forte Do que ter mais vida Caramba Executar Usar um ponto Cyber ataque Levou dois No ar Isso aqui é legal Vamos ativar esse carinha aqui primeiro Require shares 509 Tá E aí galera é o seguinte Esse foi o início de gameplay Tá bom do jogo Não vou continuar Agora não Vou continuar Numa outra No outro vídeo Tá bom Tá em mízia Fechou? Deixa o like Se inscreve no canal Diz um Um feedback aí pra mim O que vocês acharam do jogo Gostou, não gostou Eu sei que já tem uma porrada De detonada aí Mas aqui no canal A gente também detona Beleza Então galera Agradeço demais Quem acompanhou o vídeo até aqui Tamo junto E a gente se vê no próximo vídeo Beleza Valeu Fui Fui E aí Fui